50 anos do 25 de Abril, milhares de pessoas foram às ruas celebrar a data, a democracia e a liberdade. Um dia cheio de cerimónias oficiais e, claro, a sessão solene no Parlamento com discursos para todos os gostos. Mas o dia inicial inteiro e limpo, como escreveu Sofia de Melo Brainer, frica para a segunda parte do programa na jogada da semana. Até lá, os nossos ases do Fora do Baralho, Susana Peralta, Luís Aguiar Conrarias, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida vão aquecer argumentos, cada um com o seu naipe. Eu sou a Judite França e estou a substituir a Vanessa Cruz, que está num merecido descanso e volta para a semana. Temos naipes variados, mas também repetidos e, para esta primeira parte, começamos por Paus, Luís Aguiar Conrarias. Olá, boa tarde. Queres falar da razia, obrigada, nas listas do Partido Socialista às eleições europeias? Não sobrou nenhum eurodeputado daqueles que, neste momento, está no Parlamento Europeu. Como é que lês esta opção do líder do Partido Socialista? Eu acho que só há uma leitura possível. Aliás, duas leituras possíveis. Uma é que é uma falta de respeito para com os atuais eurodeputados. O facto de... portanto, o PS foi o partido que elegeu mais, elegeu nove. Depois, entretanto, um deles infelizmente morreu, foi substituído pela décima pessoa. E depois, quando o Manuel Pizarro saiu para Ministro da Saúde, ainda entrou uma nova pessoa. E, portanto, quer dizer, o que está aqui a dizer, a mensagem que está aqui a passar, é que não interessa aos próximos eurodeputados fazerem um bom trabalho, que nunca verão o seu bom trabalho, nunca verão o seu mérito reconhecido, com a possibilidade de serem reeleitos. Basicamente, façam um bom trabalho, façam um péssimo trabalho, não serão excluídos. Isto é uma interpretação possível, que é a interpretação de que é uma falta de respeito para com alguns, pelo menos alguns, aqueles que tiverem trabalhado mais e que tiverem trabalhado melhor. A outra interpretação é simplesmente que os deputados foram todos uma grande porcaria e, como foram todos uma porcaria, foi necessário mudar a equipa completamente. Portanto, esta é outra interpretação legítima, mas quer seja uma de falta de respeito para com os atuais eurodeputados, quer seja a outra o reconhecimento que eles foram todos uma grande porcaria, a verdade é que merecem paus. Depois, eu acho que há aqui outra dimensão para a qual nós não chamámos a atenção e, aliás, quem me chamou a atenção para isso foi hoje o Francisco Mendes Silva, num artigo do Público, que já não tem a ver com a razia que houve, mas sim com os novos candidatos. E isto, de facto, foi uma coisa que passou despercebida, meia culpa, também a mim passou despercebida, não referi a isso, e, de facto, é, se calhar, o maior escândalo destas listas de deputados. É que os três eurodeputados, ou os três candidatos que estão no topo da lista do PS, os primeiros três, Marta Temido, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, foram eleitos há um mês para o Parlamento Nacional. Isto é simplesmente uma falta de respeito para com os eleitores, as pessoas serem eleitas para os cargos e nem sequer um mês lá ficam, ou ficam lá um mês, portanto, ao fim do mês já sabemos que vão sair, e, portanto, não sou a pergunta, mas então estamos a elegê-los para quê? Quem é que nos garante que daqui a dois, é que um mês depois de não serem eleitos no Parlamento Europeu, não sairão por qualquer outro motivo? Isto é também, aqui não há interpretações possíveis, aqui a única interpretação possível é que isto é uma falta de respeito para com os eleitores, neste caso, concretamente, para com os eleitores nas eleições legislativas, que votaram nestes deputados, e, obviamente, votaram neles, não é, para se irem embora um mês depois, para serem substituídos, não se sabe por quem. Portanto, pausas, espadas, isto é simplesmente uma pouca vergonha, quer a razia que foi feita, quer estes três pessoas que estão no topo da lista. Não pelas pessoas em concreto, ok? Mas sim pela situação de terem sido eleitos. João Marcos de Almeida, queres... Olá, boa tarde, antes de mais, queres assistir o Luís? Bem-vinda, amanhã temos eleições no Porto, muito importante. É verdade, é verdade. Mas quero assistir o Luís rapidamente, pela última parte, eu também tinha notado isso, acho que é péssimo, concordo com o Luís, acho que é péssimo, e, portanto, só queria fazer esta assistência, mas queria dizê-lo, porque também notei, ia dizer, o Luís antecipou-se, e muito bem, mas quero que fique muito clara aqui a minha assistência. Suzana Peralta, vou a ti, olá, também, boa tarde, para o Código de Vestuário e Imposto no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Tens um naipe muito especial. Tenho, olá, Justi, bem-vinda aqui ao nosso Fora do Baralho. O meu naipe são os ouros, não é? Porque já se sabe que decotes mostram partes do corpo que brilham, e saias curtas e calções curtos, e, portanto, o meu naipe é para essas partes brilhantes do corpo que o Liceu Pedro Nunes quer esconder. Ora, vamos lá ver uma coisa. Eu acho normal que haja códigos de como a pessoa pode ir vestida para a escola, não é? Eu acho que, por exemplo, não deve ser aceitável, sei lá, uma pessoa ir de biquíni para as aulas, ou ir, por exemplo, em tronco nu, isso seria problemático. Agora, o que eu acho é que qualquer código vestimentário, bom, em primeiro lugar tem que ser parcimonioso, mas depois, sobretudo, tem que ser baseado apenas em substantivos. Eu acho que é assim uma regra, eu estive a pensar, que é uma regra assim simples que permita definir um código vestimentário. E eu acho que, então, é de facto basear em substantivos, porque se basear em substantivos nós podemos limitar-nos a dizer, por exemplo, não queremos chinelos de praia. Mas isso é complicado, não é? Porque, sei lá, eu, por exemplo, uso no verão sandálias, que não sendo aveianas, são bircã de estoque, e há muita gente que as leva para a praia, mas pronto. Mas podemos dizer, lá está, não queremos fatos de banho. Por exemplo, fatos de banho, acho que é um conceito que está razoavelmente bem definido na nossa sociedade. Agora, esta coisa de usar adjetivos, não é? Que é a questão do curto ou do excessivo, portanto, aqui estou a referir-me, obviamente, curto, no caso dos calções, e o excessivo é no caso do decote. O problema disto é que isto deixa à total arbitrariedade de quem depois tem de verificar, de fiscalizar o respeito pelo código de indumentária, se de facto é aceito ou não, o que é que é um decote demasiado, o que é que é um decote excessivo, o que é que defina excessivo? É o quê? Ou então, tinham que pôr o número de centímetros, mas depois era que era proporcional ao tamanho do tronco de cada ser humano que foi à escola, e já agora, os homens podem usar camisas abertas, porque isso também é um decote. Entramos aqui num domínio que é tão, tão complicado, e sobretudo, o que eu julgo que é importante recordarmos nos 50 anos, do 25 de Abril, é que antes do 25 de Abril era assim, por exemplo, não se podia usar mangas arregaçadas, as meninas não podiam ir para a escola com saias acima do joelho, mas repara que acima do joelho, já agora, deste meu ponto de vista, até é melhor, porque lá está, é definido com base no substantivo, que é o joelho, não é? Tenho a minha opinião acerca dessa regra, mas pelo menos parece até menos arbitrária do que dizer excessivamente, ou demasiado curto, ou decote excessivo. Sendo que aquilo que nós sabemos dos relatos da época, enfim, e que agora, aliás, tem aparecido bastante nestas últimas semanas, é que isto depois, lá está, colocava os alunos e as alunas, e sobretudo as alunas, porque também não nos podemos nunca esquecer que este tipo de código de indumentária é quase sempre dirigido, sobretudo, às mulheres, porque lá está, o conceito de decote, quando as pessoas pensam nele, pensam nele para as mulheres, e que estão nos calções curtos e tal, não quer dizer que não possa haver homens vestidos com calções curtos, mas nós sabemos, quando vamos aí, convido as pessoas a darem aqui um passeio pela Rua Augusta, e se virem as montras, vão ver que os calções curtos estão sobretudo nas secções de vestuário feminino. E, portanto, isto de facto remete-nos para um passado muito infeliz, e nós não podemos estar, não estamos disponíveis para este tipo de arbitrariedade a 50 anos depois do 25 de Abril. E eu acho que, então, é assim, então, olha, sinceramente, eu detestaria, mas, por exemplo, o uniforme à inglesa tem a vantagem de não ter arbitrariedade nenhuma, é aquilo, a pessoa sabe que pode usar aquilo e já está. Agora, esta coisa do demasiado e tal, e esta espécie de diácono de remédios, a regular o que os jovens deste país podem vestir na escola, a mim, de facto, causa-me muita urticária. João Marques de Almeida, volto a ti, porque o teu naip é espadas, espadas para Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da conversa com os jornalistas estrangeiros, o que é que queres destacar daquelas quatro horas de jantar? Bom, eu acho que nós já estamos habituados aos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu já disse aqui uma vez que, por vezes, parece que não há um Presidente da República, há uma pessoa que faz comentários que está em Belém. Mas acho que neste jantar, Marcelo Rebelo de Sousa ultrapassou todas as marcas e acho que foram, talvez, os comentários mais graves que ele fez desde que é Presidente da República e acho que há uma razão para a grande preocupação no país. Bom, antes de mais, em primeiro lugar, Marcelo Rebelo de Sousa revelou e numa conversa com jornalistas estrangeiros, portanto, uma conversa, um jantar com jornalistas é quase uma conversa pública, não uma conversa privada em casa de pessoas, amigos ou de família, que também era grave o que ele disse. Mas aqui é muito grave, porque ele revelou os preconceitos típicos da geração dele e de quem foi educado e cresceu no Estado Novo. E lamento dizer-me isto nos 50 anos de 25 de Abril. Porque Marcelo Rebelo de Sousa mostrou, antes de mais, um preconceito racial em relação ao antigo Primeiro-Ministro António Costa. Quando nós falamos de racismo, o racismo não é só considerar que há outras raças que são inferiores à nossa. O racismo também é considerar que há comportamentos que resultam da raça a que pertencemos. Aquela raça determina determinados comportamentos. E uma pessoa dizer de um antigo Primeiro-Ministro que ele é oriental e por isso é lento, na minha opinião, é o comentário mais racista que eu ouvi na política portuguesa que eu me lembro. Segundo lugar, o comentário sobre o Luís Montenegro é de um preconceito social também típico de quem foi educado numa certa elite do Estado Novo, que é absolutamente lamentável. Porque é a mesma coisa. Quem é rural, quem é de um meio mais desfavorecido, quem tem uma condição social inferior à minha, também é lento. Vai-me causar problemas. Isto faz lembrar um comentário de um grande proprietário ou de um grande senhor a queixar-se do caseiro. Isto é uma coisa extraordinária. Como é que um presidente da República pode fazer comentários desses sobre um Primeiro-Ministro em funções e sobre o anterior também ministro? Isto é gravíssimo. Isto é de uma gravidade que, para mim, são as declarações públicas mais graves que eu me lembro feitas por algum político. Mas depois acrescentou uma coisa extraordinária. As indemnizações que os portugueses têm que pagar às antigas colónias. Então, vamos ver uma coisa. Oh, Marcelo Rebelo de Sousa é muito sério em relação a isto. Pensem mesmo isto. E tem que concretizar o que é que os portugueses vão pagar. Como é que os portugueses vão pagar? Vai-se aumentar a carga fiscal para os portugueses fazerem uma contribuição? Vai-se restituir peças de museu? Qual é? O que é que ele quer? Porque isto é uma afirmação muito séria. Isto é uma afirmação muito importante. Como é que isto vai concretizar? E depois há outra questão. e o quase um milhão de reformados que veio para Portugal a seguir à independência das antigas colónias que deixaram muitos deles quase tudo o que tinham nas antigas colónias. Muitos na altura até puseram o Estado português em tribunal. Isto era uma questão que estava mais ou menos pacificada na sociedade portuguesa. E o Presidente da República vai abrir antigas feridas. Numa altura que já vivemos problemas suficientes em que a sociedade portuguesa já está dividida, polarizada, fraturada. O Presidente da República em vez de procurar acalmar o debate público vai agravar o debate público. Vai criar mais fraturas. E depois só um último ponto que... Eu gosto muito do Brasil mas até os países que nós gostamos e gosto muito por razões pessoais por razões profissionais até os países que nós gostamos às vezes nos irritam. A Ministra do Brasil a Ministra para a Igualdade de Rassal veio logo dizer então que queria discutir com o governo português formas dos portugueses compensarem a escravatura e a colonização do Brasil. Eu quero dizer uma coisa muito clara aqui. Os meus antepassados os antepassados da grande maioria dos portugueses que vivem em Portugal nunca foram para o Brasil. Nunca tiveram escravos no Brasil. Nunca colonizaram o Brasil. Se os brasileiros têm problemas são os descendentes de quem foi colonizar o Brasil. De quem teve escravos no Brasil que vivem no Brasil que são brasileiros resolvam o problema entre eles. Não chamem para lá os portugueses que quem vive em Portugal não tem nada a ver com isso. E só um último ponto que os brasileiros devem se lembrar. São o único país da América do continente americano que nem uma revolução fizeram. Devem ser a independência a um monarca português que declarou a independência. Portanto, os brasileiros devem conhecer melhor a história e devem ter mais respeito por Portugal em vez de começarem a fazer pedidos que são completamente extravagantes. Vou passar à Susana Peralta que queria triunfar o João Marcos da Almeida. Susana? Não na parte em que ele critica a Marcelo Rebelo de Sousa em chamar-lhe racista e classista mas na outra parte. Eu acho que parece-me que é muito infeliz colocar a questão das compensações assim numa conversa de café. Portanto, desse ponto de vista acho que Marcelo Rebelo de Sousa esteve mal. Esteve até mal porque pode comprometer essa conversa que quanto a mim é uma conversa séria porque não é verdade. Ou seja, há inclusive investigação que mostra como os locais em África mais afetados pela escravatura são locais que hoje em dia pagam uma fatura maior em termos de desenvolvimento económico. E não é porque os nossos antepassados não tiveram todos escravos que nós, enquanto sociedade não beneficiamos dessa exploração colonial que fizemos. É evidente que a reparação enfim, temos que discutir os moldes podemos começar pela parte mais simples que é, por exemplo, a devolução do património e que está exposto nos nossos museus e depois podemos pensar em outras reparações mais simbólicas. Eu acho que se nós quiséssemos reparar verdadeiramente o mal que nós fizemos às nossas ex-colónias isso ia levar o país à falência. Portanto, agora, eu acho que não eu discordo, ou seja, não me revejo de maneira nenhuma nesse sacudir da água do capote do João. Eu, pessoalmente, considero que devo a essas pessoas porque vivo num país desenvolvido e rico entre outras coisas porque foi um país imperial durante vários séculos da sua história. Suzana, chegamos ao fim da nossa primeira parte. Voltamos já depois de uma curta pausa já com o Jorge Fernandes em condições para nos dar o seu naipo sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Até já. Estamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e a ponta do ar. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos para a segunda parte do Fora do Baralho para falar do 25 de Abril e dos discursos na sessão solene no Parlamento, mas não sem antes falarmos ainda sobre o Marcelo Rebelo de Sousa porque Jorge Fernandes, agora sim, com perfeitas condições técnicas, queres dar espadas a dobrar sobre as declarações do Presidente da República sobre o filho Nuno Rebelo de Sousa. Sim, agora finalmente em boas condições técnicas. Bem, eu quero fazer aqui uma ressalva sobre os comentários que vou fazer sobre o Sr. Presidente da República porque as minhas críticas aplicam-se no pressuposto de que o professor Marcelo Rebelo de Sousa está de facto com as faculdades mentais intactas porque se não for esse o caso então aí teremos um problema de outra natureza. Bem, o João falou aqui de muitas coisas com as quais eu concordo, especialmente a parte do racismo e do classismo assim no 100% por baixo outra discussão é uma coisa muito mais complexa nem vou entrar nisso aqui. Relativamente às questões familiares do Sr. Presidente da República há dois comentários que eu quero fazer. Bem, no livro do Génesis há uma passagem que Deus ordena a Abraão que sacrifique o seu filho Isaac para provar que o tema e ele Deus. Um homem que é capaz de sacrificar o seu filho enfim, é essa a mensagem do Génesis é capaz de tudo. Na Bíblia Abraão não chega a sacrificar o filho sacrificando antes um cordeiro daí surgindo de resto a nossa expressão cordeiro sacrificial. Nós não temos nada a ver com as relações familiares do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Se ele fala ou não com o filho enfim, as relações que ele tem com o filho é uma coisa puramente interna e acho muito mal que ele tenha de resto trazido isso a público. Portanto, se ele tem algum problema com o filho é uma coisa de família. No entanto, aqui parece-me evidente que o Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar sacrificar o filho para tentar matar o caso das gêmeas. No fundo, sinalizando o seguinte não vale a pena virem atrás de mim porque vejam porque eu até sou capaz até o meu próprio filho e a nossa relação sou capaz de sacrificar. Eu acho isto um cinismo atroz e registro, aliás, que um suposto católico alguém que se diz tão católico um seguidor do Papa Francisco nas palavras dele não tem pejo algum em instrumentalizar uma relação filial para salvaguardar a pele. Portanto, eu acho que estamos aqui parando dois quadros ou o Marcelo de facto tem as suas faculdades mentais intactas e isto revela-nos realmente aquilo que ele sempre foi na minha opinião e foi sempre a minha opinião ao longo dos anos ou então não está com as suas faculdades mentais intactas e aí o regime tem que tentar resolver isto porque, até por aquilo que o João disse, as declarações de Marcelo num país normal seriam motivo para demissão imediática imediata e irrevogável. Ora, agora sim vamos falar do 25 de Abril Susana, o dia de ontem teve uma enchente nas ruas como nunca se viu as novas direções compareceram em força mas se assim foi na Avenida Liberdade e noutras cidades do país já na Assembleia da República não se sentiu apenas união queres destacar algum discurso? Eu queria destacar vários discursos mas eu acho é que provavelmente não tenho tempo para todos se calhar não não, vou destacar alguns discursos olha, eu acho que o Presidente da Assembleia da República esteve bastante bem a guiar brancos tem muito de ouvir achei que foi um discurso que conseguiu ao mesmo tempo deixar, enfim deixar claras algumas algumas eu diria distâncias de urbanidade e de civilização mas depois também digamos sendo democrático e dizendo este é o espaço da dissidência estamos aqui esta é a casa da democracia e todos são bem-vindos e até dando o exemplo de Mário Soares que nunca combateu o PCP na rua mas nunca quis nunca foi a favor da sua ilegalização portanto achei que a Guiar Branco esteve muito bem achei que Rui Tavares esteve muito bem aliás até gostava de fundar um movimento cívico não sei se isso é possível ou não para acolher a ideia dele de de facto termos uma estátua às celestes deste país essas mulheres invisíveis que a vários níveis fizeram a revolução não só distribuindo cravos mas também enquanto grupo tão marginalizado e tão maltratado pelo regime do Estado Novo e pronto e agora vou destacar pela negativa em primeiro lugar o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa que eu achei inarrável do ponto de vista do vazio político foi ou seja Marcelo Rebelo de Sousa nem sequer fez um processo histórico do 25 de Abril que podia ter feito a falar das suas conquistas e dos seus defeitos enfim alguma coisa que marcasse minimamente o momento Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso também não nos projetou no futuro não falou especialmente de valores democráticos ou daquilo que nós vamos fazer nos próximos 50 anos ou pelo menos se falou e se escapou completamente portanto ele no fundo dedica-se a fazer uma espécie de linha do tempo e de começar a delimitar fases desta nossa evolução democrática com coisas perfeitamente banais bom temos aqui uma condomínia à esquerda com algumas ações à direita e depois o outro essencialmente direita uma coisa sem interesse nenhum eu não quero o Presidente da República na Sessão Solene dos 50 anos do 25 de Abril neste país para ir para a Assembleia da República fazer uma espécie de linha do tempo como nós fazemos como eu faço quando vou apresentar um artigo científico ponho lá sempre no início uma timeline para explicar eu vou aqui falar de uma olha eu até tenho investigação por exemplo sobre a imigração de retorno da África e pronto e ponho lá sempre efetivamente uma timeline como se diz em inglês e ponho olha houve a guerra colonial depois houve a revolução depois houve enfim depois houve as primeiras vagas de retornados foi uma coisa patética e depois uma coisa verdadeiramente bizarra que eu achei mesmo chocante tendo em conta a natureza da celebração que foi mencionar Durão Barroso Ramalho Rianes Sá Carneiro e outras pessoas mas sem nunca dizer os nomes ele não nomeou ninguém portanto uma pessoa mais nova ficou ali completamente perdida mas ele está a falar de quem uma coisa bizarra enfim este é um detalhe obviamente dentro do Vazetio que foi aquele discurso mas é mas de facto a pessoa fica a pensar mas porquê que ele não pôs ali os nomes para as pessoas se identificarem depois viemos as câmaras da televisão a apontarem lá está Durão Barroso ou Ramalhianes enfim os que lá estavam depois outros não estão como por exemplo Mário Soares ou Sá Carneiro mas aquilo foi extremamente bizarro porque quem é que escreve os discursos da Marcelo Rebelo de Sousa enfim pareceu-me realmente triste ou seja pareceu-me que foi uma oportunidade perdida de marcar já quase enfim este é o acho que é o seu penúltimo não é o antepenúltimo discurso do 25 de Abril nos 50 anos achei mesmo que ele não esteve à altura pronto depois também gostava de falar do André Ventura mas se calhar vou passar a palavra a outros e depois podemos faltar a ele Luís Aguia Conraria se tivesse de escolher o pior e o melhor discurso o que é que escolherias? Bem no pior seria penso claramente o André Ventura acho que é um bocado até acho que é um discurso um bocado assustador na verdade e acho que e acho até que quem quem é muito taxativo é o caso por exemplo do nosso João quem é muito taxativo a dizer que o que o Chega não é uma ameaça que não é que não põe problema nenhum digamos assim à democracia e ao regime como nós o conhecemos que acho que isto que me parece que são pessoas que não ouvem bem o Ventura mas eu começamos a comemorar os 50 anos 25 de Abril eu queria juntar-me aqui ao lado festivo e portanto queria mais destacar os aspectos positivos do que os negativos eu também gostei de Aguiar Branco mas a Susana já falou acho que o melhor discurso do dia foi se calhar o de Rui Tavares se calhar esse terá sido o melhor o melhor discurso aquele que uma pessoa gosta mais de ouvir que é ternurento e simultaneamente tem algum significado mas apesar de tudo do Rui Tavares não valia nada que ele nos sucesso que fosse uma surpresa eu acho que com mais significado político os dois discursos que eu ouvi foram os da IEL e a do PSD não sei quem foi a deputada do PSD era uma jovem era a Gabriela Cabilhas Gabriela Cabilhas e eu essencialmente por dois motivos quer um quer outro acho que aqui a IEL terá sido um bocadinho mais veemente mas o discurso do PSD também foi na mesma linha que é no reafirmar os direitos das mulheres e o garantirem-nos aqui e volta a dizer a IEL foi mais veemente garantirem-nos que não há volta atrás e numa altura em que se está a discutir questões como o aborto e como a reversão de alguns direitos associados a isto aliás em que na Europa até já se discuta a questão de tornar isto como um direito quase ao nível dos tratados como e em França se pôs isto numa constituição acho que ver dois partidos de direita a realçarem e a trazerem para o discurso dos 50 anos 25 de Abril este assunto parece-me que é particularmente relevante portanto independentemente de não terem sido se calhar os melhores discursos esse terá sido se calhar o do Boitavares e o do Aguiar Branco são se calhar os discursos com mais significado político e que me agradaram claro João Marques Almeida gostaste da aula de História do Presidente da República ou ficaste desapontado? Não não gostei nada da aula de História do Presidente da República e não gostei eu partilho algumas críticas as críticas que a Susana fez mas eu tenho outra há uma coisa que me irrita solenemente no discurso político português e que muita gente adota esse discurso e aparece muitas vezes precisamente nas celebrações do 25 de Abril e o exemplo de Marcelo foi o paradigma dessa visão que é a seguinte a democracia portuguesa tem pais tem meia dúzia de figuras políticas grandes figuras políticas que pela sua qualidade o seu esforço autorgaram a democracia ao povo português eu discordo em absoluto em absoluto dessa visão da democracia se há um pai da democracia portuguesa e há é o povo português quem conquistou a democracia em Portugal foram os portugueses através dos votos foram as votações dos portugueses se nas primeiras eleições legislativas em logo a seguir ao 25 de Abril a maioria dos portugueses tivesse votado no Partido Comunista nós não tínhamos tido um regime democrático foram os portugueses que não votaram no Partido Comunista que era a maior ameaça à democracia a seguir ao 25 de Abril em Portugal foram os portugueses que votaram em partidos que se tornaram importantes para a democracia como o PS e o PSD foram os portugueses que deram uma maioria absoluta à direita democrática dizendo que queriam uma democracia pluralista foram os portugueses que votaram em partidos que queriam aderir à União à Comunidade Europeia na altura e que portanto disseram que queriam Portugal Europeu os líderes partidários em Portugal têm que estar agradecidos ao povo português porque é eles que devem a democracia ao povo português não há nenhum líder por melhor que seja e eu reconheço que houve muitos importantes e que a liderança política é importante mas não há nenhum por melhor que seja que esteja acima do povo português e que tenha otorgado a democracia ao povo português isso é uma visão oligárquica da democracia os políticos não são monarcas que otorgam cartas de direitos ao povo quem lutou quem conquistou quem construiu a democracia em Portugal foi o povo português e agora e essa foi a principal razão que eu não gostei nada do discurso do Marcel porque o discurso do Marcelo Rebelo Sousa mostra a visão de uma pessoa que tem um conceito oligárquico da política que há uma elite de iluminados que através dos seus atos oferecem otorgam a democracia aos portugueses eu discordo em absoluto dessa visão e agora vou ao discurso de Ventura em relação ao discurso de Ventura há uma coisa que eu devo dizer eu não gosto nada da agressividade da exaltação com que Ventura faz aqueles discursos há momentos que me parecem que são mesmo grosseiros não gosto nada daquele estilo mas há uma coisa que eu reconheço primeiro ao contrário do que disse o Luís eu não vi no discurso de Ventura e vi com atenção nenhuma ameaça à democracia nas palavras de Ventura vi um político com ideias populares radicais alguma demagogia mas não vi nenhuma ameaça à democracia pelo contrário vi defender a democracia em várias partes do discurso em várias passagens do discurso mas há uma coisa que Ventura fez no discurso que por exemplo Marcelo foi incapaz de fazer ele falou para o povo português Marcelo falou para as elites políticas a falar dos antigos líderes falou para os partidos Ventura falou diretamente ao povo português e quando se celebra aos 50 anos 25 de abril o mais importante é o povo de Portugal e se às vezes Ventura parece ter um discurso radical é preciso também que nós percebemos uma coisa a verdade hoje em dia para muitos portugueses é uma verdade que não é moderada às vezes a realidade não é moderada às vezes a verdade não é moderada para muitos portugueses e Ventura o que está a fazer é o seu objetivo político é dar voz àqueles que estão insatisfeitos para os quais a realidade não é moderada e por isso ele parece radical mas houve outro ponto que eu reparei no discurso de Ventura e termino aqui que foi eu vi um ar de 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 pessoas que não se sentiam bem com aquelas palavras mas não porque as agrediam porque estavam desconfortáveis com aquelas palavras e sobretudo é muito grave e aqui não sei a quem atribuiu a gravidade só sei que fiquei achei uma coisa gravíssima do ponto de vista institucional fiquei aliás é difícil descrever isto que é ver um deputado acusar o Presidente da República de trair Portugal e o Presidente da República não reagir a isso ficar com um sorriso amarelo com um ar absolutamente desconfortável quer dizer isto não pode acontecer em Portugal nós não podemos ter deputados a fazer estas acusações ao Presidente da República tem que haver consequências ou para o Presidente da República ou para o deputado André Ventura em questão agora toda a gente no dia seguinte ignorar e ninguém falar disso é que acho uma coisa verdadeiramente extraordinária Jorge Fernandes para ti houve alguma surpresa na sessão solene de ontem? houve uma surpresa porque eu confesso que não estava à espera do grande discurso de José Pedro Guiar Branco não estava não estava toda à espera enfim eu gostei de dois discursos em particular de José Pedro Guiar Branco e de Rui Tavares Rui Tavares enfim sofre aqui um bocadinho uma penalização no meu ranking pessoal simplesmente porque não é uma surpresa digamos assim Rui Tavares é um homem inteligente culto e é evidente que consegue fazer aquele discurso com bem efeito não é? portanto seria talvez a pessoa ali naquele parlamento que eu esperaria que fizesse o discurso com mais digamos com mais cabeça e com mais e com mais corpo com mais sofisticação a Guiar Branco fez um discurso que me surpreendeu muito pela positiva e acho que se Augusto Santos Silva estivesse a ouvir ou se ouviu e o P.F. Rodrigues deveriam pôr os olhos naquilo que é um discurso que é ao mesmo tempo elevado e congregador e realmente que dá mostras de ser uma pessoa que está preocupada com aquilo que Augusto Santos Silva chamava assim muito conduído o chão comum da democracia e portanto se Augusto Santos Silva se viu e se ouvir até o nosso programa ele põe o outro para trás a ouvir novamente e veja o que é um discurso de um de um de um de um de um pés e cabeça Marcelo Rebelo de Souza fez um discurso tristíssimo patético absolutamente quer dizer eu acho que qualquer pessoa eu aconselho há pessoas a Wikipédia tem umas entradas porreiras sobre o 25 de Abril e a malta jovem hoje em dia se quiser ir ver as entradas da Wikipédia está lá tudo o que ele disse portanto até pela mesma ordem e tudo portanto não há não há grande sabedoria naquilo foi um discurso que não ficará para a história nem remotamente e portanto Marcelo Rebelo de Souza fez um discurso muito mal Ventura eu tenho uma leitura há uma parte da minha leitura de Ventura que concorda com a Susana e com o Luís e há outra parte que concorda com o João que é o seguinte eu acho que tal como a Susana e o Luís acho que Ventura tem um discurso perigoso tem um discurso até a maneira se virmos as imagens até a maneira como ele faz o discurso é de alguém muito enraivecido e de alguém com uma grande que está ali realmente numa luta contra o sistema contra o mundo o problema e aquilo que me preocupa é que aquilo que Ventura disse ali ecoa com alguma facilidade com o povo isto é há muitas pessoas de facto e sabemos isso pelos inquéritos que se revêem naquele tipo de críticas e naquela maneira de criticar o sistema a casta as elites mesmo a própria maneira como ele se dirigiu ao Presidente da República ao fazer aquela crítica às declarações que o Marcelo tinha dito e no fundo a dizer-lhe bem o Presidente da República foi eleito para defender os portugueses enfim aquilo é uma crítica que passa com muita facilidade e portanto eu consigo imaginar ao mesmo tempo que consigo perceber a perigosidade daquele discurso e o quão negativo aquilo é no momento que deveria ser de festa embora sendo de festa tenha que dar margem aos partidos para mas ó Jorge isso não há nenhuma contradição mas não há nenhuma contradição nisso não há nenhum mais ok é perigoso precisamente porque chega a um grande público se não chegasse a um grande público pois sim quer dizer mas eu consigo ver os dois lados mas eu acho que aquilo não não é dois lados eu estou a dizer que isto é ao mesmo lado é o que eu estou a dizer eu também estou de acordo que ele chega ao povo é óbvio é uma coisa notificada isso aqui não é uma coisa versus outra é uma coisa acumular à outra lá o tipo de ergo até no discurso ainda pior só que esse não representa perigo nenhum porque é um pois é quer dizer o Ventura eu consigo imaginar que ele vai fazer sucesso não é falar para as elites a democracia é isso sim sim isso eu concordo mas nós temos uma democracia representativa e exigimos dos nossos representantes algum filtro não é? e aquele discurso inflamado de Ventura com os olhos a sair das órbitas só que ele eu disse isso no princípio eu disse isso no princípio eu disse isso no princípio agora é verdade que nós temos uma democracia representativa em relação ao processo de tomar da decisão e eu apoio isso completamente até por princípio sou muito relutante em relação a referentes mas temos uma democracia cuja fonte de legitimidade e de poder vem do voto vem do povo não vem dos representantes os representantes devem ser quem toma as decisões é isso que é a democracia representativa Jorge nós interrompemos desculpa Jorge quer concluir? eu já chegámos ao fim não quero concluir até porque temos um ainda fora do braio também também celebra muito rápido senão depois não há surpresa no final entre os portugueses que o senhor presidente nós é que votámos aí o senhor presidente e supostamente os nossos os povos das ex-colónias portuguesas essa 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 contraposição colocar as coisas assim como se essas pessoas fossem os nossos inimigos quando quer dizer é importante reconhecermos que Portugal fez mal às suas ex-colónias foi realmente o momento de uma grande tristeza nos 50 anos do 25 de abril nós podemos questionar a maneira como a descolonização foi feita e tudo isso agora aquela linguagem de exclusão completa das lógicas daquelas pessoas para mim chocou-me muito mas ó Susana também fez alguma coisa de bem não temos tempo ou então não há música não sei João mas isso era outro programa são vocês que têm que escolher isso pois é claro mas sim a escravatura foi ao tempo e a guerra colonial eu nunca disse isso mas é muito triste ver depois a continuação da celebração do 25 de abril ao lado de dirigentes de ditaduras africanas antigas ditaduras africanas de regimes monopartidários onde a democracia é muito frágil a celebrar a democracia sabes isso também está muito mal porque depois da independência os regimes de Angola e de Moçambique trataram muito mal a sua população e não é só porque são da mesma cor que isso deve ser passado em claro percebes são ditaduras que trataram pessimamente a sua população e tivemos o Presidente da República a celebrar de novo a democracia ao lado dos presidentes desses países Ora, tínhamos aqui uma música para fechar o programa mas já não vai dar portanto quatro ases muito obrigada o Fora do Baralho volta para a semana já com a Vanessa Cruz até lá o Fora do Baralho Obrigado